Dia de nuvens no céu, trânsito do lado do chão Preso numa água cheia, a concha fugindo do som Já a beira de sumir, afundo na maré que vem O motorista me sorri e gê Viver por as é simples, um dia pra ser feliz Tirando o tempo, soplamos, a casa que pede piso Movendo um fim feito branco, e as nuvens a passar No céu flutuar As coisas não vão se encaixar, se você se cobrar demais Te ensina se engana, o que sim vai dar Então quando hai coisa aperta E cedo este verbo a um tris Lembre o que lhe diz Viver por as é simples, um dia pra ser feliz Tirando o tempo, soplamos, a casa que pede piso Vem de um fim preto branco, e as nuvens a passar E não sei flutuar Viver por as é simples, um dia pra ser feliz O dia num tempo, soplamos, a casa que pede piso Vem de um fim preto branco, e as nuvens a passar Viver por as és simples, um dia pra ser feliz Obrigado.